Ele passa 20 anos, continua nas águas raças. Não é verdade, mãe? Não devemos ser assim. Quanto mais o tempo passar, irmãos, vamos procurar águas mais profundas, porque Deus tem águas mais profundas para a tua vida. Não viva na superficialidade. Não viva só nesse negócio de vir para a igreja e para a casa. Não! Procure algo mais profundo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Uma comunhão mais profunda, um entendimento da palavra mais profundo, um compromisso com Deus mais profundo, um conhecimento de Deus mais profundo. É isso que a gente deve buscar a cada dia para a glória do Senhor. Tem amões que são do contrário. Começam bem, quando o tempo vai passando, ele vai pior. É, mãe? Não devemos ser assim. Vamos começar no março, novo convertido ali, né? Aquela água com açúcar. Que ele leva um vizinho, mas que é que podeis? Que os maduros, eles comem, alimentam, substância e dão glórias a Deus. O crente maduro é aquele que, né? Que efei pecado em tudo. É o que Paulo vai dizer. É aquele que iria fazer separação de alimentos. Isso aqui, se você comer, você vai ser pecador. Se você não comer, você vai ficar mais santo. Isso é ignorância, isso é crente rádio. O crente maduro é aquele que o irmão não come, dá graça a Deus. O irmão come, dá graça a Deus e ele entende o que vale, é o clamador da presença do Senhor. Ele não julga as pessoas pelo que comem ou pelo que vestem, mas pelo que elas são em Jesus Cristo. Vamos lá, vamos pra frente. O crente tambaqui. 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 Alimenta-se das frutas de diversas árvores que crescem a ver no rio da Amazônia. Alimenta-se de fruta. Também tem muita substância, igual que é da superficialidade. Na primavera, quando o bordo, além de ser utilizado como alimento, fornece óleo que é usado na cozinha e na iluminação pelos ribeirinhos. O crente também produz óleo. Você é um crente assim ou não? Você produz óleo ou não? Tem que produzir óleo também. Apesar do crente tambaqui, consta também de mais frutinho. Vamos pra frente. O crente corvina. É corvina? Corvina? Muito bem. O crente corvina vive próxima à costa, em fundos de lana e alí. Conhece crente assim ou não? Conhece crente ou não? Que vive assim na lama? Hã? Diz o quê? Vive na lama e nada. E gosta de lama. Tem crente assim também que vem da igreja. Crença que muitas vezes não gosta de santificação, mas ele adora viver na lama. Se sujando. Aí vem pra igreja. Aí aquilo se arrepende. Depois sai da igreja. Aí volta pra lama. No outro culto ele vem. Aí chora. Aí louva a Deus. Se arrepende. Aí depois volta a fazer a mesma coisa. Não tem vida assim. Tem vida assim ou não? Tá escrito? É esse tipo de crente. Aquele que não promete. Aquele que a vida dele é essa. De viver na lama e na igreja. Na lama e na igreja. Na lama e na igreja. Agora preste atenção. Se ele vir para assim. Não se esqueça. Que um dia vai acontecer a separação. Pra frente. Crença de piramboia. Tá vendo falar do crente de piramboia? O crente de piramboia é um verdadeiro fóssil vivo. Tem muitos crentes nas igrejas que são fósseis vivos. O que é isso? O que é o fós? O fós é aqueles animais que passam aquela lama rapidamente. Muitos anos atrás. E eles morrem e ficam lá impregnados na pedra. Impregnados em alguma coisa. Tá entendendo? São os crentes piramboia. São fósseis. São verdadeiros fósseis vindo da igreja. Você não pode contar com ele pra nada. São fósseis vivos. Tá entendendo? 50 anos dentro da igreja. A múmia. Os crentes de múmia. É uma. Tem que marcar, irmão. 50 anos dentro da igreja. Tá lá dando trabalho todo mundo. E esses que são assuntos dentro da igreja. São aqueles que se acham fundadores da igreja. Tem muitos deles também. Em muitas igrejas. Os crentes que mais interrompem. Impedem. O crescimento da igreja. Se chama crente fósseis. Os crentes de múmia. Que diz. Não. Eu fundei essa igreja. E muitos que fundaram a igreja. Vão afundar a igreja. Quando é verdade. Conheço muitos colegas meus também. Que passam lutas fendidas. Por causa desse tipo de crente. Acho o dono da igreja. Só que é participar do começo da igreja. E querem mandar na igreja. Mágico e o pastor. E querem colocar o tempo em tudo. Mágico e o pastor. Se você questionar. O que é que ele diz? Eu sou. Fui um dos fundadores. Aqui desta igreja. É um dos fundadores. E vai ser um também. Dos afundadores. Da igreja. Crente fósseis. Não serve para nada. A não ser para dar trabalho dentro da igreja. Estar lá pregado na pedra. Você não pode contar com ele para nada. Nem o desmergado direito. Não faz isso. Ele nem ajuda. Nem contribui. E às vezes a gente impede que outros ajudem. E a gente às vezes impede que outros façam a obra. É um dos crentes aqui. Fósse o vivo. Tem que estar segredo. Alimentos de vermes. De caramujos. De peixes. E de vegetais. Não para frente. Crente piranha. Crente piranha. Tem muitos crentes piranhas dentro das igrejas. Piranha por quê? Porque a piranha é uma das diversas espécies encaradas pelo mundo. E como muito? Muito o quê? Perigosa. Tem muita vida perigosa dentro das igrejas. Que acham que são peixes bons. Mas são crentes perigosos. Peixe perigoso. E se você vacilar, ele arranca um pedaço seco. Arranca um pedaço. E arranca sem pena. Calma. Se ele tem assim na piranha. Quando dá uma bonita, arranca um pedaço da carne. E quando arranca um. Aí a outra piranha vai. Né? Já foi bonito pela piranha? Conta a experiência aí pra nós. Como foi a experiência bonita por uma piranha? Arrancou o que é seu? Hã? Ah, a cabeça do dedo. Eu pensei que ele tava mais fundo na água. A piranha. Só a cabeça do dedo mesmo. Graças a Deus, por isso. Foi só a cabeça do dedo, mano. Tá olhando pra mal. Né? Tentaram, já dá pra amosentar, né? Esse amosentor ajeitou. Recuperou. Voltou ao normal. Ó, graças a Deus por isso, né? É maravilhoso. Se tivesse mais fundo na água. Se tivesse morido no outro canto, Daniel, coitado de todos. O tempo tem a pena de todos. Fala a verdade. Vamo lá, pra frente. Tô falando, deu pro canto. Já no braço. Na orelha. Vocês tem que... Vocês são maldosos mesmo. A pirâmide das diversas espécies caráteras por um mundo muito perigosas. E a elas somam-se os tubarões, as moreias, barracudas, entre outras. São agressivas somente em ocasiões especiais. São agressivas somente em ocasiões especiais. Tanto é que em alguns rios, na Amazônia, as pessoas tomam banho, né? Juntos em pirâmides. E não acontece nada. Tem que haver alguma coisa. Por exemplo, ou você tá com corte, né? Ou você tá com alguma manhã, ou tal. Ou elas estão com muita fome também. Porque houve uma escassez, uma seca, alguma coisa desse tipo. Mas entenda. São agressivas somente em ocasiões especiais.